Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. Um grande abraço vai para Vandelei de Itaquera, São Paulo. É de Itaquera, mas é palmeirense. Tamo junto, amigão. Bira Pereira de Bonito Pará. Tamo junto aí a toda a galera aí de Bonito Pará. É nóis. Evandro de Pirituba, São Paulo. Tamo junto, Evandro. Um grande abraço, esqueci de você não, é nóis. Felipe de Central da Bahia. Tamo junto, Felipe, é nóis. E a toda a galera aí da Bahia que torce para o nosso verdão. Então, galera palmeirense, você conhece esse sujeito aí, Renê Simões. Um técnico aí, um ex-técnico que está desempregado. Falou umas besteiras do nosso Palmeiras. Está de brincadeira. Realmente, a inveja é verde. A inveja realmente é verde, galera. O Palmeiras está causando bastante inveja. E mais um aí, esquecido da mídia, veio falar do Palmeiras para querer aparecer na mídia. E eu de babaca aqui estou colocando ele na mídia, né? Falando do que ele falou. Mas, se falou mal do nosso time, a gente está aqui para defender. E o que o Renê Simões falou? Vou mostrar agora, galera. Vamos lá. Ele disse, ele estava no programa da Fox Sport e ele disse lá o seguinte. O Flamengo está rico com recursos próprios. O Palmeiras está rico porque tem patrocinadores que ajudam nas contratações. Diz o Renê Simões na Fox Sport. E aí, galera palmeirense? Está de brincadeira um cara desse, né? O Flamengo está rico por recurso próprio? A Globo é recurso próprio? Estou sabendo disso não, viu? Vamos lá. E depois que o babaca do Renê Simões falou essa baboseira aí, teve outros babacas que aproveitou para falar besteira também. E vamos lá ler. Vamos lá. Eu cobri o nome dele aqui, mas é isso aqui. Parece que é esse cara aqui, é Henrique Zocelar. Mas vamos lá. O Palmeiras não tem onde cair morto. Clube falido. Dependente da Crefisa. Tão logo sai a patrocinadora que está perto de acontecer. Olha bem, galera. Está perto de acontecer da Crefisa sair do Palmeiras. Com a mudança da presidência, voltam para a Série B. Não conseguiram arcar com as despesas do estádio. Acontecerá algo semelhante ao Fluminense. Olha bem, galera. O cara é evidente. O cara disse que a Crefisa está perto de sair. Está de brincadeira como é que o Palmeiras provoca tanta inveja nesses caras do Flamengo, galera. Hoje o Flamengo vive de Palmeiras. Torcedor do Flamengo vive de falar do Palmeiras. Vive de sentir cheirinho e de sentir inveja do nosso Palmeiras. Está de brincadeira um comédia desse. Então, eu trouxe aqui uns números para calar esse babaca do torcedor da Mulambada e o outro babaca que é o Renê Simões. Vamos lá. Um levantamento aqui que eu trouxe para vocês. Vamos lá. Olha bem, galera. Distribuição das receitas de 2018. Vamos lá. Ele disse que o Flamengo está rico por recurso próprio. Então, vamos lá. Direito de transmissão. Olhe bem que o Flamengo é o primeiro time aqui na receita das transmissões com a Globo, né? O Flamengo é o primeiro, é o primeiro, é o segundo, o Palmeiras é o terceiro. Bileteria mais sócio-torcedor. O Palmeiras disparado na frente. Patrocínio, Palmeiras na frente de Flamengo e Corinthians. Venda de jogadores. O Palmeiras lá em cima disparado na frente de Corinthians e Flamengo. E outros, outras receitas, o Palmeiras também na frente. E vem esses babacas falar que o Flamengo está rico por recurso próprio e que o Palmeiras está rico por conta da patrocinadora. Então, galera, está de brincadeira esse Renê Simões. Estão de brincadeira essa torcida do cheirinho que morre de inveja do nosso Palmeiras. Queira ou não queira, o tempo passa e eles não conseguem esquecer o nosso Palmeiras. E não vão esquecer de forma alguma. Enquanto o Palmeiras estiver na liderança, estiver ganhando títulos todo ano, eles vão ficar com muita inveja e vão falar muita besteira do nosso Palmeiras. Então, chore mais, Renê Simões, seu ex-técnico. Por isso que está desempregado. E resolveu falar do Palmeiras para querer aparecer na mídia, né? Então, comenta aí, torcedor palmeirense, o que esse Renê Simões aí falou. Que o Palmeiras só está rico por conta da Crefisa. Está de brincadeira, torcedor palmeirense. Então, tamo junto, torcida é nóis. Deixe o seu comentário, deixe o seu like. E comenta aí sobre o que esse Renê Simões falou sobre o nosso Palmeiras. Tamo junto, é nóis. Um grande abraço e fiquem com Deus. Fui!